E aí pessoal, tudo certo, tranquilo? O canal do Fabio Fiderics, temos algumas novidades aqui pra vocês sobre mídia esportiva Enquanto isso, vamos dirigindo aqui Vamos ver se vai dar certo aqui É o seguinte, o que acontece? Tudo certinho aqui? Então é o seguinte, vamos dirigindo e vamos falando aqui Bom dia pra você que tá acompanhando de manhã, boa noite Pra você que tá acompanhando a noite, boa madrugada, boa tarde Não sei a hora que você tá acompanhando esse vídeo, mas Vamos ver se vai dar certo aqui Mas enfim Bom, a mídia esportiva, o que tá acontecendo é o seguinte Rede Globo adquiriu os direitos de transmissão, como já é tradicional Pra Copa de 2026, que vai ser nos Estados Unidos Que vai ser no México e no Canadá, né? Três países pela primeira vez vão sediar uma Copa do Mundo Já teve a Copa 2002, Japão e Coreia, né? Dois países e agora serão três México, Estados Unidos e Canadá Então a Globo adquiriu, porém Tem uma diferença, né? A Globo Ela não adquiriu a exclusividade Então teremos outras emissoras fazendo a Copa do Mundo Isso já aconteceu Outras vezes Mas faz tempo que isso não acontece, né? Porque teve o sublicenciamento na Copa 2010 da África e 2014 no Brasil A Band acabou transmitindo de forma uma parceria, né? A Globo tinha os direitos e ela revendeu, digamos assim, um sublicenciamento Sublicenciamento Deixa eu dar uma ajeitada aqui que vai cair Deixa eu ver se tá bem posicionado aqui É, então Então é um sublicenciamento Que aconteceu em 2010 e 2014 Agora não A Globo não vai pagar a exclusividade Portanto, tá aberto pra negociação As negociações estão abertas com outras emissoras Então a Band já mostrou interesse A TV Record De repente o SBT Podem até fazer uma parceria Pagar os direitos juntos Aí não sei como é que ficaria, né? Seria uma dobradinha Com a mesma equipe Mas enfim Nós teremos essa novidade em 2026 Não será exclusividade em TV aberta da Rede Globo Porque a Rede Globo diz que Gastou muito dinheiro É engraçado, né? Por que gasta dinheiro então, né? Gastou dinheiro com a Copa de 2022 Transmitiu de forma exclusiva Em 2002 Aquela Copa Japão e Coreia também A Globo tentou Sublicenciar, né? Outras emissoras Tentou repassar, né? A transmissão pra outras emissoras Mas ninguém teve interesse Aquela Copa Jogos de Madrugada A Globo ficou sozinha Se gastou um dinheirão Ficou endividada Teve uma dívida com a FIFA Inclusive, né? Teve esse problema Durante um bom tempo Agora parece que Isso foi sanado Essa dívida que a Globo tinha Com a FIFA Porque tem a questão do dólar também A Globo acabou se dando mal Naquela Copa de 2020 Se dando mal não, né? Em termos de audiência Foi bem Mas A questão É a grana, né? Porque Mesmo com todos os patrocinadores Milionários, né? Que a Rede Globo tem Mas é muito caro Os direitos de transmissão São muito caros Então a Globo resolveu Comprar os direitos de 2026 Porém, sem exclusividade Então a gente vai ter aí Provavelmente Uma Band Ou uma Record Um SBT Transmitindo a Copa Daqui a quatro anos Três anos e meio, né? Porque essa Copa foi Atrasada devido ao calor Do Qatar Foi realizada no final do ano De 2022 Então é isso que vai acontecer Nós teremos Essa novidade aí Pra você Eu acho legal, né? Sempre Sempre falo, né? Eu acho que tem que ter Democracia também nisso, né? Mais emissoras transmitindo Copa do Mundo Não tem essa questão De exclusividade Então vamos aguardar aí As negociações estão começando E Assim que tiver alguma novidade A gente conta pra você Aqui no canal do Fabio Fidelix O que já dá pra adiantar É que não teremos Só a Rede Globo Em TV aberta Na próxima Copa do Mundo De 2026 Beleza? Já, já Mais novidades aqui no canal Faz a inscrição, hein? Faz a inscrição no canal Beleza? Ativa o sininho aí Então é isso, meu amigo Pra quem gosta da Globo Vai ter a Copa do Mundo Quem quer outras opções Terá, né? Pelo menos Uma ou duas mais opções De televisão Pra próxima Copa Tchau Tchau Tchau